Oi bebês lindos, hoje a gente vai falar do Sambas de São Paulo. E é isso, estão preparados? Vamos começar o quê? Pra tatuar pé, que estive lá. Exatamente, teve cão. Estivemos lá. Inclusive gravamos com a Capitulino, maravilhosa. Então, e essa monografia aqui? Eu aprendi com o meu amigo Cadu lá em São Paulo, que eu vou falar que o Samba tem 32 versos. Brincadeira, Cadu. Olha só, tem uma galera que critica muito esse Samba. Ele não tem aquela mesma pegada do Samba do ano passado, que quando a gente escuta de cara a gente já se envolve. Só que é um Samba muito bom, ele tem frases de efeitos. Vai dar várias legendas de foto aí no Instagram. Isso. Inclusive eu já anotei várias. E eu acho que o Samba vai crescer bastante com a comunidade cantando, porque cara, eles cantam muito. Quando eu fui lá, o Samba tinha acabado de ser escolhido e todo mundo que estava lá no ensaio já sabia cantar. Eu gosto muito do Samba, eu só não gosto do refrão do meio. Porque eu acho que o refrão do meio, ele é muito difícil pra ele, ele não me soa, pra mim ele não me soa bem. Eu canto é guerreiro, sou bocidade, tem medo do sangue e na cor. Segunda escola, Boa Cidade, Alec. Melhor do que o Samba do ano passado, né? Porque eu achei que o Samba do ano passado ele cansava, né? E esse Samba eu achei forte, eu acho que ele combina com esse negócio de Amazônia. Eu já discordo, eu acho que o ano passado melhor. O problema que eu vejo nesse Samba, eu acho que é o mesmo problema que eu estava vendo na Portela daqui do Rio. Que é a repetição do mesmo compositor, então parece que você está todo mundo ouvindo a mesma melodia, só mudando o enredo. Amores vão ecoar, a festa vai começar, o meu batuque traz a força do terreiro. Eu acho que Amazônia tem uma vantagem muito grande, que eles também cantam muito. Eu acho que é um Samba que ele tem um negócio, que ele te pega, que tu vai bater, que tu vai querer... Assim, eu gostei muito. E não é um Samba tão marcante quanto o Samba de 2018, que é um outro Samba que a gente já escuta, e já gosta de cara, e já pecora. Esse eu achei apenas um Samba ok. É coisa de pele, além da razão, é impossível viver sem meu pavilhão. Tão maior. Abre o pergaminho. Esse Samba desse ano, eu achei bom porque é um enredo que a gente tem uma dificuldade pra poder entender. Mas que quando você escuta o Samba, você entende o enredo melhor. Uma das funções do Samba, do Samba-enredo, é essa, da gente poder escutar e a gente conseguir perceber o que a escola vai falar no avenido. Eu concordo com tudo que você diz. Depois de ter conversado com a Andréa Lombardo, eu acho que o Samba fez mais sentido em isso. Quem sonhar vai viver, é só vitória. Lutar e vencer, é nossa raiz. Vamos pra próxima, Dragões da Real. Um Samba que é diferente dos últimos anos. Tudo bem que os dois últimos enredos eram meio que parecidos. Os Sambas da Dragões, eles têm partes marcantes, partes que ficam na sua cabeça. Não é ruim, mas ele é um Samba que... Mas sabe uma coisa que me marcou nesse Samba? No dia que a gente foi gravar aprendo Samba, eu fui pra quadra, beleza? A gente começou a gravar, pra mim, passou depressa, assim. Ele dá o recado, eu gostei de ele. Império de Casa Verde, o Império Contra-Ataca. Eu acho que ele é um Samba que ele vai passar. Ano que vem já não vai lembrar mais dele. Eu acho que é um Samba que foi feito pra aquele momento e ponto, assim. Não me chama atenção. Eu adorei esse Samba. Geralmente, Sambas Descritivos eu não gosto. Porque esse é um Samba Descritivo, que ele vai jogando as coisas ali e tal, não sei o que lá. Só que eles botaram uma melodia boa e eles fizeram uma coisa interessante. Que o refrão principal, ele não é aquele refrão de explosão. Tanto que quando você tá escutando o Samba, você nem percebe que é um refrão. Você só percebe quando repete de novo. Achei ótimo esse Samba. Gostoso de ouvir. Agora o Samba da Gaviões da Fiela. Ah, é minha paixão de saber. Primeiro porque, assim, é reedição. Eu gosto de reedição. Que o Samba poderia ser reeditado agora, daqui a 10, daqui a 20 anos, que ele caberia. Porque é um Samba gostoso de ouvir, assim. É um Samba que ele foge do lugar comum, porque na hora que você pensa que vai dar um refrão, já repete de novo, não é refrão, porque o Samba já voltou no início. E isso é muito bom pra parte de canto, porque não cansa os componentes lá, né? Ele é um Samba que é na mesma pegada do Samba do ano passado, se vocês repararem, que também era um Samba que tinha essas características lá dos anos 90, início dos anos 2000. Só que existe uma preocupação. O Samba do ano passado era excelente, maravilhoso. Só que na Avenida o Samba não funcionou. Mas aí eu já acho que vai funcionar, porque esse Samba é um Samba que ele tá na memória afetiva dos Gaviões. Pode ser que funcione, não por conta disso. Mas porque é um Samba que ele depois ficou pra torcida, que ele é cantado em estádios e tal. Inclusive a gente pegou até um Uber lá em São Paulo, que o cara falou dessa questão, de que ele era da Gaviões e tal, e ele cantou o Samba, né? Falou que tava afastado da escola mais de 20 anos e cantou o Samba e tal. Então, de repente, é uma forma de pegar as pessoas... Então, eu achei um Samba, assim, que ele é todo descritivo. Só que, cara, eu não consigo lembrar de nada desse Samba. Esse Samba, pra mim, ele tem uma característica que eu acho positiva, que é... O Redo, pra mim, a primeiro tempo, ele soou, pra mim, esquisito, porque eu acho que é uma coisa muito distante. Eu acho que o Samba, ele conseguiu contar o Redo... Porque ele é descritivo. Mas eu também acho que é um Samba que... Eu achei o Samba com uma letra poética muito boa, só que ele é um Samba mediano. Mas eu sou da pele preta, de novo, do Morro... Sou o Vaivai! Sou o Vaivai! E o Vaivai? O Vaivai, pra mim, é o segundo melhor Samba desse Samba. Eu acho que a Vaivai tem um negócio interessante, que a Vaivai, ela pode estar acontecendo o que acontecer. Que ela tem uma aula de compositores que dá conta de tudo e muito bem feito, assim. E ela gosta de fazer Samba, Samba Afro, assim. Acho que já é uma característica, já tá no Samba dele. Tem tudo pra apagar essa colocação do ano passado pra sempre e brigar lá em cima. Cara, o que acontece é o seguinte, a letra desse Samba, pra mim, ela é melhor trabalhada do que a letra do Samba do ano passado. Que era uma letra descritiva, se você ver, era jogada várias coisas ali sobre Gilberto Gil. Mas a melodia do Samba do ano passado era muito boa, coisa que eu não achei no Samba desse ano. Porque ele só tem um refrão que é pancada. Mas o resto é toda uma melodia que não dá aquela coisa do Samba crescer e do Samba ficar na nossa cabeça. Cara, a X9, vou te falar, ela tem um Samba muito bem feito. Engraçado, olha isso. O Samba do ano passado por muitos era tido como o pior Samba do ano. Mas foi um Samba que funcionou. E eu acho que funcionou muito pela interpretação do Darlan, que é o intérprete, e pela bateria. Que a bateria foi cadenciada, cara, ficou super gostoso o Samba. O que eu já não achei no Samba desse ano. Que não tô dizendo que é ruim, olha. O Samba é muito bom, mas ele não tem aquela cadência que tinha o Samba no ano passado que deixava o Samba gostoso. Mas vai que lá na hora acontece a mesma coisa. Não, pois é, né? A única crítica que eu tenho, sem nem ser uma crítica, assim, porque já me falaram que eu tento arrumar problema e tudo quanto que é. Mas não é isso. Falaram isso? Falaram. Jura? Eu só acho o Samba muito longo, mas tirando isso, assim, eu acho um Samba. Eu acho que a Tucuruvi é mais uma prova de que encomenda de Samba, questão de letra ultimamente, tá dando muito mais certo do que disputa. Eu achei que o Samba, ele é muito bom, só que ele dá uma caída, às vezes. Mas ele trabalhou muito bem o argumento do enredo. É um Samba que ele tem partes de explosão, provavelmente feitas de propósito, só que aí você tem uma outra coisa, que é uma comunidade que já não tem tanto canto muito aguerrido. E que vai precisar trabalhar isso pra rolar essa explosão na avenida. Até porque eu acho que combina muito, não só com o próprio Samba, mas com o que a escola está preparando pra fazer no desfile. Eu achei que é um Samba muito extenso. E aí, tipo, quando você tá começando a digerir um negócio, vem outro que faz você esquecer do que aconteceu antes. Pra mim, é um dos que dá mais conta do enredo, porque assim, o enredo quando foi lançado, eu lembro que a internet foi horroroso. Não, porque Hakuna matava, não sei o que, a galera já foi Rei Leão pro resto da vida. E eu acho que o Samba, ele transcendeu isso, embora tenha o Hakuna Matata lá no refrão. Eu achei o Samba super animado, ótimo pra abrir o desfile. E eu acho que vai ficar legal. É isso. E agora vocês aproveitem e comentem quais são os sambas que vocês mais gostaram. Aí comenta aqui embaixo, aproveita, já curte, compartilha, manda pra todo mundo. Partido, sim. Se inscreve no canal, que aí a gente vai falar dessa música maravilhosa. Isso aí, eu quero agradecer o pessoal da Solos, que mandou essa camisa aqui. E combina com o enredo da Mocidade Arébia, né? Olha que bacana. É, me corrija, gente. Não combina com o enredo? Vocês não falaram nada, porra. Ouro do Cunhedo. Então é isso, ó. Arroba lojasolos, vai lá. Que eles têm estampas maravilhosas aí pra vocês. E aproveita também, veja os Aprenda o Samba do Carnaval de São Paulo. Beleza? Eu queria agradecer a minha sogra, que mandou essa luz aqui pra mim. Tô ficando. Eu não queria agradecer a ninguém, não. Porque essa aqui eu comprei mesmo pelo dinheiro. Pode tirar o tapacete, que a pegada já foi dada, meu irmão. Por favor, táculpa. Me livre. Quem binh, quem existe. Por favor, tá shrinking. Eu não estou fazendo isso. Eu não tenho nada. Eu vou revelar.